Aquele pique, porra, DJ proibido, tá? Espeita a vida Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha a novinha do sataná Vai sentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha a novinha do sataná Olha a novinha do sataná Olha a novinha do sataná Olha a novinha do vigo, é possível rebolar Aquele pique, porra, DJ proibido Aí, otário, encosta na parede, o terror voltou Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha a novinha do sataná Vai sentando Vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, só quicando, só quicando sem parar Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha a novinha do sataná Olha a novinha do sataná Olha a novinha do sataná Vai sentando Aquele pique, porra, DJ proibido Aí, otário, encosta na parede, o terror voltou Baforou, sentou, não trago uma mamada